Fala galera, Kiki! Fala o Agabusman trazendo mais vídeo pra vocês, olha que carro maravilhoso! Mano, é sério, eu achei muito foda esse Sentium laranja aqui, na verdade não é tão massa a cor laranja, mas no Sentium eu achei bem bonitinho, mano, o carro na verdade em geral eu achei bonito e tá, não importa. Mano, hoje vai ser treino, só que um treino diferente, eu vou jogar treino dos... Eu tava olhando ali os treinos customizados, eu vi alguns jogadores famosos aí, os pro players que fizeram os treinos, então eu já dei uma baixada nos treinos, e você não precisa colocar o treino de vocês aí embaixo, que eu já vou pegar os de passado, já que esse aqui eu vou fazer treino dos pro players, beleza? Que eu dei uma olhadinha ali, eu achei, então vamos já fazer aqui, porque eu já dei uma baixada em alguns treinos de alguns pro players, aqui eu abaixei o IDK do Cronovic, só tem uma fase, eu achei interessante pra baixar, Tem também esse aqui do Garrett G, que é constant pack, e do outro do Cronovic, e esse aqui do Squish, né, que tem 10 fasezinhas, já vamos começar aqui pela essa do Cronovic, isso aí, do Cronovic, tem uma fazinha só, Starbase, mano, IDK, IDK pelo que eu sei, I don't know, né, tipo a gíria deles, uma fase, deve ser difícil, ou não sei, ou não sei, vamos ver, vamos ver no Starbase, a bola só sobe, e a gente completa, beleza, 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 eu não entendi, mano, o Cronovic tá de tiração com nós, o Cronovic tá de tiração com nós, mas o Cronovic então ele é um pouco brasileiro, né, um pouco zoeirinho, só pode, porque não fez nenhum sentido esse, é, por isso então o título I don't know, deve ser só zoeira mesmo, vamos aqui pra esse do Garrett G, consistência pack, hashtag 1, back with pack, 8 fazinhas, parece interessante, se é hashtag 1 quer dizer que tem 2, tá, eu saí um pouco atrasado, ah, tô pulando antes da hora, tem que andar um pouquinho no chão aí, né, aqui anda, tem que fazer alguma coisinha legal, errei, só andar esse carrinho um pouco, fazer um pouco, ah, gol, laço, ele é um pouco parecido com, achei o, a hitbox dele parecido com a hitbox do Sent, trolei, não, com a hitbox do, do breakout mais ou menos, parece que é um dunk, ah, mano, é difícil de fazer leitura desses dunk até, esses rebotezinhos, agora acertei, mas eu chutei lá na China, ah, certo então, certo, acertei, vamos lá, sentiu, não, aquele dunkzinho, mas é um pouquinho difícil de fazer, pra mim, pelo menos, se eu tô do outro lado, acho que eu vou bater na parede, tá, eu errei, dá pra fazer um gol um pouco mais bonito aqui, se dá pra fazer um freestyle não que nem isso, mas uma coisa um pouco mais decente, tipo essa, foi um pouco mais decentezinho, né, se não é pra treinar direito, nem treinamos, esse aqui pelo jeito é um dunk também, mas a gente erra de primeira, beleza, vagabes, isso aí, mano, o que eu gosto de fazer é errar de primeira e acertar de segunda, porque eu não sei, minha bola vai picar no chão, é isso mesmo? É, picou, a gente vem, na trave, certo então, Zier, nossa, mano, foi muito no ângulo isso, deixa eu rever, deixa eu rever, que bom que eu errei o de antes, mano, deixa eu ver, nossa, que golaça, esse foi bonito, esse foi bonito, tô na trave, como é que errei isso? Não, tá, ia ser feinho esse gol, esse meio bosta, dá pra fazer o melhor, mano, dá pra fazer o melhor, vou tentar fazer o melhorzinho aqui, um pouquinho mais, ah, tipo esse, nossa, mano, que paulada, quantos por hora que foi isso? Quantos por hora? 141 km por hora, mano, que bucha, essa ninguém pega, ah, isso aqui é o rebote, nossa, eu buguei, eu buguei, beleza, aqui, ah, não, mano, eu apertei R sem querer, porque no meu caso o R é o botão de resetar a partida, tá, agora, a partida não, o treino, né, aí eu acabei de trollar, mas tudo bem, os dois são tudo dunk, a gente erra, porque tá meio dificinho, tá, ficar a câmera do carro, a câmera do carro é um pouquinho melhor, já se foi, essa foi a última, foi a última, não fiz nenhum de primeira, era pra ter fita aquela que eu, hum, errei o redirectzinho, 0%, mas esse é bacana do Gary TG, né, aquele do Cronome de uma fase foi, foi zoeira, né, agora vamos pro esquerdo, é, vamos agora pro outro do Cronome, de 7 fazinhas, angled shots, angled shots, deve ser um, sei lá, um chute sem angle, alguma coisa assim, vamos ver, nossa, a bola vai rápido, é, deve ser isso, mano, deve ser tipo esse chute sem angle, mais ou menos, ah, um pouco mais, sem, nossa, que é meio sem angle até, cê é louco, tem que estar, 2000 anos depois, ae, foi, 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 eu tava há um tempo já tendo que fazer esse chute, eu acertei vários, mas esse aqui foi melhor, porque, tem que treinar direito, tem que fazer os gols certinho, vamos ver como é que vai ser isso aqui, porque fazer o gol a 2 por hora nem vale, né, eu acertei pra cima, nossa, a bola vem voando, chutei no, na trave, na trave, chutei exatamente no mesmo, mano, competição de travessão eu vou ganhar, Não, 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 não Não, não, agora já tá zoado Ah, agora já chegou Agora, hein, bom tempo Se fosse competição de travessão Eu ia ganhar só nesse treinozinho aqui, mano Meti uma sete na travessinha seguida Mas beleza Até pegar um pouquinho na ponta, assim, nossa, quase Travessão, de novo Até pegar um pouquinho na diagonal do carro Sim, mano, esse chute que eu tava querendo Esse chute fortezinho Vamos embora, vamos embora A bola vai, vai onde a bola vai Bater na parede rapidão Ah, tá Se faz não é difícil não, eu buguei Só vim aqui, pular e tu Travessão Boa, Centio O Centio está em relacionamento sério com o travessão Pelo menos eu fiz isso aqui, né Mais do que obrigação A bola vem fraquinha até E eu chuto na trave Na trave Agora chuta aqui Se dar uma travessão e sai Eu fico bolado Pelo menos um Um, né Nossa, tem tempo, cara Eu nem vi o tempo É um segundo Tem que chutar Aí, ó Se eu visse o tempo Eu ia fazer esse aqui de primeira Ah, bacaninha essa fase Eu não sou muito bom Dar esses chutes assim Sem deixar ela picar Aqui a gente completa Aí, tem tempo Achei que ia fazer de primeira Já não vou mais Tá Trolei agora Nossa, que bucha Que bucha Mas não fiz nenhum de primeira Deixa eu rever isso 125, mano Isso é louro Zero por cento Esse foi bem bacana Esse treino aqui do Cronova Ele foi bem melhor Que lá de uma fase, né Porque lá Era a zoação dele, né Porque está a base Um nível só Vamos agora para O último que eu separei aqui Já fiz o do Garrett Do Cronova E agora o do Squish, mano 10 fazinhas Backboard shots Backboard, pelo que eu sei É tipo É tipo de rebote, né De rebatir na parede Alguma coisa assim Eu não sou muito bom no inglês Mas Alguma coisa assim Que eu vejo os caras fazendo vídeo Ó, deve ser isso É, deve ser isso De rebote, né Alguma coisa assim Tá, eu errei Tem que fazer o negócio direitinho Aqui tem que fazer um Negócio assim, ó Mas não chutar lá na lua Tem que chutar direitinho Tá dancar aqui? Não Tem que fazer um Pelo menos um pouco certinho Ó, esse aqui foi mais bacana Se eu não errasse um pouquinho Meu chute Ia ser bonito esse gol Deixa eu rever 58 por lá É, foi bonitinho Mas chutei no chão Foi da hora Mão da uma ilha Mão da uma ilha Mão da uma ilha Ah, mano Errei Já errei Esse dankezinho assim Me atrapalha o todo Por aí Quando eu não estou Na direção da bola Agora foi, né? Não E o Coid deu No Travession Agora foi Agora foi Sentou Sentou A vara que dá Por que eu tô falando isso, mano? Ó o rebote Nossa senhora Errei muito agora O cálculo do rebote Agora foi E foi feio Eu vou tentar fazer um outro aqui Porque esse foi bem feinho Tipo assim Não Porque deu na trave Não é pra errar Tem que acertar Aí ó Esse foi melhor Esse foi bem mais considerável Uma pauladinha marota Uma pauladinha marota Tô tudo inquisinho aqui Já errei de novo Tô errando nas lida de bola Absurda aqui agora Absurda Nossa, tem muito errado Pra cima Agora eu só queria controlar e errar Só controlar e errar Agora? Não, não, não Tá fazendo um pouco melhor Esse Esse foi melhor Que bom Que bom Que bom Que eu resetei Porque esse foi um pouco melhor Vamos ver Tá ali Um de primeira Ah, esse aqui é fácil Esse aqui Eu não erro Squish Hashtag Super Squish Não, tô zoando Ele ia fazer Todo de prima Eu só fiz um até agora Esse aqui Tá fazendo um gol bonito Mano, eu adoro Esse treino Que bate na parede Do canto Eu adoro Dá pra fazer um gol Bem bacana Aqui Dá pra fazer um gol Bem bacana Tipo Esse no ângulo Errei Desclique Ninguém viu Ninguém viu De novo No ângulo Mas no Travession Dá pra fazer o melhor O negócio É que tá fazendo Um pouco mais decente Tipo esse No ângulo Esse chute Que eu tô querendo Chute no ângulo E marotamente maroto Rolaço Acho que pelo jeito É a mesma coisa Ah não Esse aqui A bola É um pouquinho Mais fraca Um pouquinho mais fraca Tem que Um pouquinho mais decente Tem que chutar Estranho que o sentio Eu chutei A bola subiu do nada Tá ligado? Agora foi Golaço O Golaço É o sentio É o sentio Esse carro Acho que é muito bonito Acho que eu faço Esse aqui eu faço Outro de primeira Outro de primeira Quanto por hora foi isso? 126 Nossa senhora Muito forte Esse aqui é a mesma coisa Ah Errei Como é que errei isso? I don't know Agora acertei De segunda I don't believe I don't believe Vamos lá Última fazinha Dunkzão Vamos ler de primeira Aqui Fazer o último de primeira Não Errei Errei Porque foi lá em cima Agora eu toco aqui Também errei Tentei mirar no ângulo Assim Esse aqui foi bonito Foi bonito Bacana Deixa eu ver onde é que foi É Não foi tão no ângulo assim Foi mais até que no meio Mas foi alto Mano 20% Maroto esses treinos Os treinos dos pro player Muito bons Menos aquele do Cronove Que lá Foi Zoeira Totalis O cara marcou o BR Naquele treino Marcou o BR Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse é um vídeo de treino Um pouco diferente Que eu fiz Os treinos aí Dos pro players Do Cronove Do Garrett E do Squish Que foi isso que eu achei E lembrando que O treino da gurizada Que vai rolar semana que vem Você não precisa colocar O código do seu treino Embaixo Porque Eu vou pegar Do vídeo que eu fiz O passado Beleza Nesse aqui Não precisa botar nada Nesse aqui Foi um vídeo extra De treinos Fazendo aqui Os treinos dos pro players Espero que vocês tenham gostado Mano Sente bem bacanão Bem Vem dar um carro Nunca tinha treinado muito Assim com ele Treinei até no free play Mas não tanto O carro é daorinha Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixe o seu like Que me ajuda ele mais E é isso galera Obrigadão por ter assistido E até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Tchau Tchau Tchau